Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Zika. Pessoal, estamos aqui de volta em Projeto Zomboide. Eita, estamos com sede. Consegui arrumar um fogãozinho pra gente. Enche tudo aí. Acabou a água. Enche as garrafinhas. Encher. Isso. Está acabando a nossa água. Então hoje, pessoal, eu quero começar cozinhando aqui na base. Vamos pegar todas essas panelas aqui, chaleira. Está com água contaminada, beleza. A gente já sabe. Vou pegar aqui também. Nossa, tem muita coisa. Pega aí... Nossa, tem cinco cebolas. Pega uma cebola. Uma cenoura. Uma cerejinha. Um alho poró. O que mais tem aqui? Nossa, muita coisa, rapaziada do céu. Pega tudo aí também. Aqui... Pega bife. Pega... Frango. Carne de porco. Bisteca. Pega um monte de... De comida aqui para a gente. E eu vou mostrar para vocês como é que se cozinha bacana aqui no zomboide. Tá? Encosta aqui. A gente já tem acesso a todos os gabinetes. Vamos dizer assim. Vou passar tudo aqui que estava congelado para a geladeira. Então, já vai descongelando aqui uma boa parte. Bastante coisa. Olha só. Encheu uma geladeira. Não vou poder abrir todos os saquinhos de legumes. Deixa eu ver aqui. Pega esse frango, essas coisinhas também. Põe na geladeira. Eu quero descongelar essas carnes. Então, olha... Aqui... Pega um também. Pega uma dessa aqui. Pega vermelha. Pega um salmão. Pega todos os salmãos. Brócolis também. Legal. Vamos colocar tudo na geladeira, pessoal. Para descongelar. Mas não vai estragar. Vai estar descongelando. Beleza. Eu vou abrir uma cenourinha. Não dá para abrir ainda. Sabe por quê? Está congelado. Então, descongela tudo. Põe no fogão. Boa. Já liga o fogãozinho aí. A gente tem panela. Tem canecas com água. Canequinha aqui vermelha vazia. Enche. Enche tudo. Não. Isso aqui já está cheio. Só a canequinha. A chaleira está vazia. Ué. Enche uma chaleirinha aí, por favor. Aí, pronto. Eu preciso de mais água aí. Bebedouro. A gente vai passar sede. Vou deixar tudo aqui na mochila. Como é que está aqui? Já descongelou. Beleza. Desliga. Põe na mão. Ó. Eu vou abrir um alho poró. Uma cebola. Abre tudo, vai. Vamos cozinhar para caramba agora, bicho. Tudo que der. E uma cereja. Vem 12, 16. Olha só. Vem bastante coisa. Vamos colocar na geladeira. Tudo que der. É 50 essa geladeira. Puta. Estão suave na nave. Ótimo. Esses sacos aqui são muito bons para guardar as coisas. Enfim. Deixa eu guardar ele aqui. No último compartimento aqui das tranqueiras. E a gente vai cozinhar. E a gente vai cozinhar. Só que para a gente começar a cozinhar, pessoal, tem que descongelar aqui as coisas. Tá? Vamos colocar na geladeira aqui, ó. Tem umas coisas que estão congeladas. Então, eu vou descansar um pouquinho, dormir. E a gente já volta. Beleza. Acordamos aí meia-noite. O horário não muito bom. Mas já descongelou. Beleza. Muito bom. Temos muita coisa aqui. Inclusive, costela, carne. Essa daqui daqui a pouco vai descongelar. Não. Já descongelou. Então, temos bastante carne aqui. Essas coisas. Ó, a gente podia descongelar mais, né? Pega aqui essas costelas. Pega uma salsícia. Presuntinho. Põe aí no fogão. Liga. Cadê meu extintor? Eu tenho extintor aqui? Eu tenho um extintor aqui. Acontecer algum incidente que pegar fogo, eu vou ter um extintorzinho aqui pra gente. Põe ele aqui no canto. Põe em cima do micro-ondas. Pronto. Tá aí. Legal. Cadê, cadê, cadê? Eita, ó. Não vai cozinhar, não. Pra descongelar. Beleza. Já guardei aqui na geladeira. E agora, pessoal, se liga. A gente precisa comer bem. Pra aumentar aqui nosso peso. E também, quando a gente começa a cozinhar no zumbod, a gente para de ficar entediado, triste, não sei o que, não sei o que lá. Então, a gente vem aqui e a gente consegue criar, abrir, abre aqui uma caixinha de ovos. Dá pra abrir todas as latinhas que a gente está aqui vendo. E por que eu faço esse U aqui na cozinha? Porque a gente consegue enxergar tudo. Então, quando você coloca aqui o craft pra você cozinhar, você está enxergando tudo. Então, olha que bacana. A gente colocou água na panela. Vamos colocar arroz. Vai pegar a panela na mão, tudo. Pegar o arroz. E colocou. E vai guardar o arroz. Olha que interessante. Então, aqui, na panelada de arroz. Cadê? Aqui, ó. Preparar arroz. A gente vai colocar vários ingredientes. Vamos botar peixe. Que é o salmão. Põe mais peixe. Nossa, ficou bem no cantinho ali. Vamos colocar legumes. E assim ele vai fazer normal. Olha, ele vai selecionar os legumes que ele quer. Um monte de coisa. Pode apertar o C também. Olha, já deu a panelinha. Com arroz, dois salmões, dois legumes. Temperinho, azeite. Colocou aí, massa de tomate. Faltou pimenta, sal e óleo vegetal. Então, olha que da hora, rapaziada. Vou finalizar esse arroz aqui. Pronto. Não cabe mais nada. Dá 57 de fome, mata a sede, o tédio e a tristeza. Então, é muito legal esse rolê, pessoal. A gente cozinhar. Já vai para o fogão isso daqui. E minha câmera estava bem em cima até agora, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Criar salada. Vai abacate. É aleatório, estou apertando o C e ele está fazendo sozinho. Estamos ganhando experiência. Então, abacate, alho poró, amendoim, um azeitinho. Põe uma carninha, põe, põe, põe. Não, não veja. Aí, uma carninha. Põe uma saladinha top, hein? Deu até fome agora. Mais uma saladinha pronta Vamos congelar Porque se os ingredientes aqui Estiverem congelados Você não vai conseguir usar Por isso que você tira um dia antes Põe na geladeira Vai descongelar Você vem aqui e dá ali Estamos no dia 16 Cozinhando tranquilo Um monte de coisa legal pra gente Olha que bacana Vou fazer mais sanduba daqui a pouco Eu tenho 10 bananas Come uma banana aí tio Comei duas Vai ficar triste Não tem problema não Se liga nesse assado com azeite Tira 50 de tédio 75 de tristeza Isso aqui é o primeiro que eu vou comer Eu tô triste Tédio Tá deprimido Calma Vai comer um rango Você vai falar Caramba O mundo não acabou não Que é isso Finaliza esse sanduíche aí Você viu Ele vai virando Pega o ingrediente Pega o sanduba E assim vai fazendo Muito legal Olha só Vou preparar um hambúrguer Rapaziada Vambora Com fatia de pão Ó Hambúrguer Tá achando que é fraco Aqui é que é Masterchef No projeto Zomboid Muito vídeo E você não vê essas coisas Entendeu O pessoal não fala Igual Igual colocar o piso na base As armas Tem muita coisa legal Muita coisa Vamos perder um tempinho aqui Explicando Conversando Pô Muito bacana Ó Hambúrguer Bom Tá saindo a última Fornada aqui Muito bom as comidinhas Olha isso Sensacional Tá O que eu vou fazer Aqui Guarda Dá pra fazer Mais café Faz mais bebida Aí Ó Os Murphys Tá pronto Obtei Seis Murphys Olha lá Ficou a forminha E veio seis Murphys Olha que beleza Já tá quase pronto Come um desse aqui Vai Tá quentinho Toma um café Como é Como é que eu vazia Eu vaziei a água Tudo cozinhado Eu vou comer aqui Porque eu tô com fome Tô com sede Olha o tédio Olha o tédio Vou comer esse grandão Aqui Vai Quer ver a gente Ficar estufado E sumir aqui Vou baixar bastante Olha lá Melhorou Muito Entendeu Peraí Coloca no freezer Olha o que a gente tem de comida Agora Tranquilo Encheu quase 20 quilos De comida Fresca Pronta Muito bem Cozinhamos aqui um pouquinho Deixa eu guardar Essas coisas Que ficam na minha mão Essa bebida quente Daqui a pouco A gente vai tomar Aqui também A gente pode guardar Beleza E ótimo Pessoal Pra hoje O que eu quero fazer Eu quero Descer Guarda logo aí Rapaz Eu quero descer Aqui a base E lutear Desmontar E upar Carpintaria Nessas casas A gente já vai aproveitando Mato Zumbi Que é uma área Que a gente não visitou ainda Faz o lutezinho Bastante comida também E desmonta tudo Tá Televisores Abajur Vamos upar elétrica E principalmente A carpintaria Tá Eu quero voltar Depois também No hotel Tem muita coisa De carpintaria Pra desmontar Mas a ideia Mas a ideia hoje É sair Tá um pouquinho Neblina Não tem problema A gente sai então Pra upar Carpintaria Tem que ter O serrotinho Martelo Chave de fenda Belezinha E eu estou E eu estou Com uma arma Nova Eu Montei aqui Uma M14 É Boa Tá Só que ela tem Um silenciador Improvisado Que eu fiz Que eu já ensinei Vocês No primeiro episódio Ela arrasta até no chão O silenciador Só que ela é boa Ela dá uns tirinhos legais Perfura aí o zubi Eita porra Tá Então é isso Temos uma bebida Ah tem seis Murphs Cura a tristeira Cura a tristeira Então vai Vai comendo aí Põe aqui Põe aqui Favorita Tem munição Pra M14 Eu estou com dois pentes Sobressalente nela E balinhas Da 9mm Que é a nossa Glock 17 Que meu Ajudou muito No começo Tá bom 11h10 Vamos sair Estamos tranquilinho Achamos a revistinha Do zerador Estamos com o geradorzinho Já aqui na base Já conectei ele Tá Deixa Opa A gente tem que Pegar combustível Tem que encher 10 galões de combustível Vou encher os 10 Vamos lá então No postinho Antes que acabar a luz E a gente tem que arrumar Um outro gerador E lá É E lá Fica até o posto Vamos até o posto O que que eu tenho aqui Do lado E a 12 Tá aqui Rapaz Quer saber Vou pegar Balas de 12 Aqui ó Cartucho E vou deixar no carro Junto com a minha Arrasa quarteirões Se o caldo Se o caldo Engrossar A gente já tem Uma 12 aqui Entendeu Olha Transfere tudo pra cá Eita Nem tô vendo Entendeu Se o bicho pegar A gente entra no carro Sai Se equipe E desce E arrebenta Com os zumbis Tá bom Vamos até o postinho Lá rapidinho Vamos fumar um cigarrinho Aí ô rapaz Tá muito tenso O cigarrinho tá aqui O que que eu tô com esse negócio Não A poxate Minha revistinha de gerador Tá aqui ó Não guardei ela ainda Esqueci Vamos nessa Deu soninho Rapaz Deixa eu te falar A gente ficou cozinhando tanto Deu sono Ó Ah eu tenho que lutear Esses zumbis aqui Inclusive tem um Que é o da SWAT Né Vamos ver se eu encontro Deixa eu olhar aqui Rapidinho Achei ele aqui ó Deixa eu só pegar isso aqui dele Aí ó Isso 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 A gente já tem tudo A gente já tá completo Ó Esse protetor ele não tinha Então veste O resto tá completinho Vou pegar essa jaqueta dele É que a minha já tá Rasgada Ferrada É isso Bora lá Pro postinho Peguei basicamente Negócio elétrico Essas coisinhas aí Muito bem Esse carrinho aqui hein Isso Visada aí Visada aí Olha o doidão A máscara Que isso Olha Três zumbis Muito doido Aqui É uma espada Olha só Deixa eu ver Máscara Bandoleira Gargantilha Pô Esses zumbis Estão meio esquisitos Balaclava Estou sem balaclava Par de metal Relógio Veste Uma balaclava Aí É isso Odeio esse postinho Porque não dá pra ver nada Aqui Já enche aí Vou encher Dez galõezinhos Agora Rapaziada Vai ser complicado Viu Vou te falar uma coisa Então é isso Meus amigos Lutei todinho o posto Peguei um monte De docinho De água De garrafinha Um monte de coisa Já Carreguei aqui Meus combustíveis Cadê os tanquinhos Aqui Galão de combustível Muita tranqueirinha Peguei aqui No postinho Vou até jogar Tudo aqui Dentro Pra juntar Depois eu descarrego Na base Estamos com muito sono 5 e 30 da tarde Eu vou pra base Amanhã cedinho A gente sai Pra Opa Carpintaria E dar um pulinho Aqui Nas E dar um pulinho Aqui Nas residências Tem um pouquinho De zumbi lá Mas acho que A gente não vai ter Grandes problemas Eu quero pegar Esse carro Inclusive Deixa eu aproveitar Pega um galãozinho Aqui Tá aberto Cabe 130 de espaço Tá fechado Não tem problema Põe um pouquinho De combustível Aqui nele É um carrinho Pra fazer grandes viagens Ele aguenta Muita porrada Então é um carrinho legal Não é um carrinho ruim não É só um pouquinho Depois eu vou encher Aqui no posto Tem uma janelinha Tem duas janelinhas Vou quebrar A de trás Pega um machado Na mão Vou quebrar Essa janela Entra aí Olha tem E cabe gente Aqui atrás Tem que descer Do veículo Deixa eu já ligar ele Não tem chave Opa Ligou Deixa eu já encher O tanque dele Aproveitar rapidinho Depois eu pego Um carrinho velho Aqui Venho aqui Deixo o carrinho velho Pego ele E é isso Bora pra casa Vou guardar Esse loot Aqui do postinho O carrinho Já Já Tá gasto Já E a gente volta A se falar Pela manhã Beleza Vambora Nossa Olha isso Muito bem pessoal 5 e 15 Eu vou ler alguns livros Tá Se liga só Carpintaria 2 Pode ler Pera aí Carpintaria 2 Eu vou ler também Mecânica 1 Como é que tá elétrica Já li Então Mecânica Metalurgia Metalurgia 1 também Vou ler esses 3 livros Tá Próxima dica Importante Então Carpintaria Lê Senta aí no chão Depois tu vai ler Mecânica Depois você vai ver Metalurgia Bora Vocês escutaram Acabou de acabar A energia Meu Deus Ó Ferrou Então é o seguinte Já li os 3 livrinhos Perfeito A gente achou A gente resolveu O problema da energia Depois de acho que 2 dias Acabou a energia Foi um perigo Foi um erro meu Tá Mas eu queria pegar arma Limpar a cidade Matar os zumbis A gente poderia chegar Na biblioteca Sorrateiramente Vai Vamos dizer assim Então Vamos ver aqui Deixa eu pegar uns tanquinhos De combustível Deixa eu ver uma coisa Colocar combustível Adicionar Um Põe um galãozinho Deixa eu ver uma coisa Informações 80% Colocar combustível Adicionar tudo Ele vai jogar o tanque inteiro Quer ver? Olha Olha Não Para Olha rapaz Vazio Ele pegou um pouquinho De um Um pouquinho De outro Informações 100% Liga Temos Energia Só que assim Temos um problema Também Vai durar 3 dias Nosso combustível É muito Pouco Tá Então a gente precisa começar Agora Economizar Combustível Primeira coisa A se fazer Essa geladeira aqui Ela tá Gastando combustível Deixa eu mostrar pra vocês Melhor Então é o seguinte Pessoal Consumo de energia Freezer Frigobar Geladeira Outra geladeira Luzes Total De 1.26 litros Por hora Vai durar 3 dias Nosso combustível Nosso gerador Então se eu Fazer viagens Muito longas 3 dias É muito pouco Eu quero 7 10 dias Para a gente Ficar de fora Tá Então É o seguinte É Isso daqui Já tá Meio podre Putz Aqui tá vazio Então eu vou pegar Daqui E colocar Para esse cara Aqui Tem que cozinhar mais Posso cozinhar Um pouquinho chato Tentei instalar Tentei instalar o modzinho Autocook Não consegui Ó Pega aqui Isso daqui Passa tudo que der Para cá E passa E passa Para cá O restante Nossa Por causa de 6 Não Come Come um burrito Aí E põe o resto E põe o resto Beleza Então aqui A gente já vai Desmontar A gente faz Para pegar Desmontou Ficou aí no chão O freezerzinho Beleza Essa geladeira Essa geladeira Aqui Vai dançar Como a gente Já leu Os 3 livrinhos Se liga O que a gente Vai fazer Aqui Vou pegar Um bujãozinho Todos estão cheios Todos estão cheios Pega um bujãozinho Um bujão Já dá E sobra Vou pegar Uma chave de tubo Uma máscara de solda Serrinha A gente tem Martelo Chave de frente A gente tem É Que mais Uma chave inglesa Não Não Peguei o maçarico Pega o maçarico Aqui Chave inglesa Chave de tubo Maçarico Máscara de solda A gente precisa De varetas Pega aqui Varetas Sei lá Falando nisso Cadê minhas varetas Rapaz Só tem uma ali Usa muito vareta Agora Deu uma boiada Aqui Vou deixar Trocar Meu maçadinho Não Vamos usar ele Vai Até gastar E é isso pessoal Acho que é isso Botijão Varetas Chave inglesa Chave de tubo Maçarico E máscara de solda É isso que a gente Vai usar Agora Desfavorite Favorita Tudo Geladeirinha Desmontar a geladeira Beleza Olha aí Já vai pro vinagre A geladeira Tchau Tchau Chave inglesa Chave inglesa E chave de tubo É preciso das duas É isso aí Desmontado Também consigo Tá Então A gente vai lá Para as casas E vamos desmontar Tudo Vamos Quebrar tudo Desmontar Quebrar Pegar Para a gente Upar Esses três itens Aqui pessoal Elétrica Metalurgia Ó Uma geladeira Olha só O que já O que a gente Já upou E Mecânica Inclusive Já estava Esquecendo Vou pegar Um ranguinho Pega um ranguinho Aqui ó Favorita Ele Tá congelado Vou esperar Descongelar Para consumir Mas pode comer Assim mesmo Não tem problema Já descongelou Não Tá congelado Mas cadê O símbolo dele E a gente Vai meter o pé Tem coisa aqui Tem coisa aqui Peraí Pega na mão Tudo isso aqui Rápido Ok nós vamos sair Ó Deixa eu olhar já Aqui Informações Já está em quatro dias E dezesseis É Desliga aqui Eu tenho televisão Ligada Acho que não Tá desligada Tá desligada Beleza Então agora pessoal É o seguinte Desliga a luz Desliga Essa geladeirinha Vai consumir Uma energia Legal Mas fazer o que Desliga Então agora Vamos desligar Vamos desligar toda a base Para que deixar Ligado alguns lugares Tá Para consumir Energia Aqui também está ligado Liga a luz A gente vai atrás de água A gente vai atrás de água Precisamos de água Urgente Encher Encher tudo Desliguei a luz Da base inteira Só está da geladeira E do freezer Aqui de baixo Deixa eu olhar aqui Seis dias Melhorou um pouquinho Tem que melhorar um pouco mais O freezer aqui é complicado Depois vou pegar tudo isso daqui Passar para o freezer lá em cima E tchau Obrigado E vambora pessoal Vamos lá para a área residencial Lutear E upar As nossas coisas Eu sei que na Eu sei que na cidade Ai passou A gente consegue Achar a máquina de lavar Algumas coisas Mas eu quero limpar Aquela região Sai carrinho E lutear as casas Ver o que tem de bom Lá para nós também Algum eletro doméstico Alguma coisinha Decoração A parte da cama Que está faltando Então vamos lá Lutear a parte residencial Fechou Tem uns calangos aqui A gente pode Abaixar o vidro E atirar pelo vidro Ô tropinha Louco Muita gente Bonita Você não Você não vara O tiro não Nossa M14 Cancelada Esquece Muito ruim Não vara o zumbi não Ah não Ó quanto zumbi Rapaz Atrás de mim Zumbi Ó tem que matar Esses dois aqui Meu Deus Ferrou hein Aqui acabou Vamos lá Tchau V desc Re�ich Tchau E ai Fim C Tchau Legenda por Sônia Ruberti